Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse terceiro dia do mês de novembro, nós vamos viver e experimentar a existência do purgatório. A palavra de Deus nos ajuda a compreender que a existência do purgatório não é apenas uma crença piedosa, que somos livres para aceitar ou rejeitar. É um dogma formal ensinado pela fé e que devemos professar sob a pena de anátema. É santo e salutar, diz o Antigo Testamento, orar pelos mortos para que eles sejam libertos de seus pecados. Os judeus estavam tão convencidos dessa verdade que tinham em seu ritual uma oração especial que o chefe da família tinha que fazer antes de sentar-se à mesa para a libertação dos mortos. O próprio Jesus Cristo ensinou, entre em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que teu adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Agora, esse adversário, diz Santo Agostinho, é o próprio Deus, o inimigo irreconciliável do pecado. Este juiz inexorável é Jesus Cristo, que é chamado nas Escrituras de um juiz dos vivos e dos mortos. Por fim, esta prisão formidável é um purgatório, do qual podemos sair depois de termos satisfeito plenamente a justiça divina, depois de termos eliminado todas as trevas que nos obscurecem. Jesus não apenas gravou em nossos corações a memória do purgatório. Ele deu-nos um exemplo ao descer ao limbo após sua morte. Ele levou aos que ali estavam com imensa alegria aos céus, que foi aberta às almas que ali esperavam desde a queda de Adão, aquela queda que havia fechado o acesso ao paraíso. Deus meu, creio no purgatório, amo a justiça de teus julgamentos, mesmo nos rigores. Os ensinamentos da igreja nos levam a compreender que a fé da igreja não é menos explícita. Foi assim que o concílio de Trento a formulou. Seja anátema aquele que afirmar que, depois de receber a graça da justificação, todo pecador obtém o perdão de sua falta e a absorção do castigo eterno, que ele não tem mais dívida temporal a pagar. Neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe seja aberta, a entrada ao reino dos céus, todos os doutores gregos e latinos, todos os povos antigos e modernos, professavam a fé na mesma crença. Segundo esse ponto de fé, a igreja mãe carinhosa e compassiva, ora diariamente durante a missa pelas almas do purgatório. Ela recomenda que seus filhos sempre ofereçam orações, sacrifícios, sofrimentos e missas a Deus pela libertação de seus irmãos falecidos. Finalmente, ela faz uma celebração solene, onde apela toda a cristandade para que vá em auxílio dos fiéis que partiram. É consolador pensar que após nossa morte, a igreja orará por nós. Ela convidará todos seus fiéis a pedir a Deus por nossa libertação. Ela não parará de orar até que nos introduza no seio da igreja triunfante. Nossa igreja católica é como uma boa mãe. Ela conhece a fraqueza de seus filhos. Judas Macabeu, o homem de fé e de coração a quem o Senhor confiou a tarefa de defender Israel e sua lei, Jerusalém e seu templo acabaram de obter uma grande vitória e expulsaram os inimigos de Deus e de sua terra natal. O primeiro movimento desse guerreiro piedoso e valente foi dobrar os joelhos para agradecer ao Deus dos exércitos. Depois, levantando-se com a família, havia ao redor os corpos de seus camaradas que estavam mortos, sepultados em seu triunfo. Tomados pelo salutar respeito pelos restos inanimados desses homens corajosos, Judas cuidadosamente os reuniu para colocá-los na tumba de seus pais. Finalmente, pensando nas almas desses mártires da religião e da pátria, ele coletou o dinheiro e enviou a Jerusalém doze mil dracmas de prata a fim de obter um sacrifício pelos pecados dos mortos, pois ele pensava com sabedoria e piedade sobre a sua ressurreição. Considerando que aqueles que haviam morrido na fé tinham para si uma recompensa preciosa guardada. Foi isso que aconteceu mais de dois mil anos atrás e confirmando todas essas coisas sérias e tocantes. O Espírito de Deus repetiu pela boca do exteriorador sagrado. Portanto, é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que eles sejam libertos de seus pecados. Criança submissa da vossa igreja, creio firmemente, ó meu Deus, na existência do purgatório. Creio porque seu Espírito da verdade o revelou, pois seus santos e seus mestres assim ensinam. Aumente minha fé para que a minha caridade para com as almas, em cativeiro também aumente. Seja favorável ao Jesus. Senhor, chame seus filhos e nossos irmãos para o descanso eterno. E deixe a luz que nunca se apaga brilhar sobre eles. Que eles descansem em paz. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus. Socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo, Dom Óscimo, seu Bispo Auxiliar, Dom Levi e todo o clero. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua paz todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha dos falecidos, o Senhor tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai pelas almas do purgatório Santa Mãe de Deus Rogai pelas almas do purgatório Santa Virgem das Virgens Rogai pelas almas do purgatório São Miguel Rogai pelas almas do purgatório Todos os anjos e arcanjos Rogai pelas almas do purgatório Todos os coros dos espíritos bem-aventurados Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos patriarcas e profetas Rogai pelas almas do purgatório São João Batista Rogai pelas almas do purgatório São José Rogai pelas almas do purgatório São Pedro Rogai pelas almas do purgatório São João Rogai pelas almas do purgatório Todos os santos apóstolos evangelistas Santo Estevam São Lourenço Todos os santos mártires São Gregório Santo Ambrósio Santo Agostinho São Jerônimo Todos os santos pontífices e confessores Rogai pelas almas do Purgatório Todos os santos doutores Rogai pelas almas do Purgatório Todos os santos sacerdotes e levitas Rogai pelas almas do Purgatório Todos os santos monges eremitas Santa Maria Madalena Rogai pelas almas do Purgatório Santa Catarina Rogai pelas almas do purgatório Santa Bárbara Rogai pelas almas do purgatório De vossa cólera Livrai-a, Senhor Da severidade de vossa justiça Livrai-a, Senhor Do verme roedor da consciência Livrai-a, Senhor Das trevas espantosas Livrai-a, Senhor Das lágrimas e gemidos Livrai-a, Senhor Por vossa encarnação Livrai-a, Senhor Por vossa santa natividade Livrai-a, Senhor Por vossa nome do Císsimo Livrai-a, Senhor Por vossa batismo e santo jejum Livrai-a, Senhor Por vossa profunda humildade Livrai-a, Senhor Por vossa grande obediência Livrai-a, Senhor Por vossa infinito amor Livrai-a, Senhor Livrai-a, Senhor Por vossas angústias e sofrimentos Livrai-a, Senhor Por vossa transpiração de sangue Livrai-a, Senhor Por vossa coroa de espinhos Livrai-a, Senhor Por vossas santas chagas Livrai-a, Senhor Por vossa cruz e vossa paixão Livrai-a, Senhor Por vossa morte ignominiosa Livrai-a, Senhor Por vossa santa ressurreição Livrai-a, Senhor Por vossa admirável ascensão Livrai-a, Senhor Pela vinda do Espírito Consolador Livrai-a, Senhor Ainda que pecadores Nós vos rogamos Ouvir-nos Vós que perdoastes a pecador E ouvistes o bom ladrão Nós vos rogamos Ouvir-nos Vós que salvais Por vossa graça Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos dignéis Libertar nossos parentes Amigos e benfeitores Das chamas espiadoras Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos dignéis Libertar todos os fiéis Defuntos De seus sofrimentos Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos dignéis Ter piedade Daqueles que não têm Neste mundo Particulares intercessores Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos dignéis Perdoar a todos E libertá-los De suas penas Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos dignéis Atender os seus desejos Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos dignéis Admiti-lo nos céus Com os vossos eleitos Nós vos rogamos Ouvir-nos Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Dá-lhes o descanso eterno Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Dá-lhes o descanso eterno Cordeiro de Deus Que tirais os pecados Do mundo Dá-lhes o descanso eterno Ele constituiu O Senhor De sua casa E fê-lo Príncipe de todos Os seus bens Oremos Concedei-lhes a posse Do repouso E da felicidade eterna Isto vos suplicamos Pela intercessão De vossa Santa Mãe E de todos os santos Assim seja Profecemos a nossa fé Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pons Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Rezemos juntos A salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Vemendo e chorando Neste vale de lágrimas Reia, pois, advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós movei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piadoso Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Rezemos juntos agora A oração pelas almas Do purgatório De Santa Gertrudes Eterno Pai Ofereço-vos O preciosíssimo Sangue De vosso Divino Filho Jesus Em união Com todas As missas Que hoje São celebradas Em todo o mundo Por todas As santas Almas Do purgatório Pelos pecadores De todos Os lugares Pelos pecadores De toda a igreja Pelos de minha Casa E de meus Vizinhos Amém Oração do Salmo 129 Das profundezas eu clamo a vós Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor de minha prece Se levar Desencontra Nossas faltas Quem haverá De subsistir Mas em vós Se encontra o perdão Eu vos temo Em vós espero O Senhor Põe a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma Espera no Senhor Mas que o vigia Pela aurora Espere Israel Pelo Senhor Mas que o vigia Pela aurora Pois no Senhor Se encontra toda a graça E copiosa Redenção Eles vêm libertar Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém